Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso querido Survive the Nights. Começando tudo bem com vocês, eu espero que sim, como sempre, meus queridos. E começando, né, diretamente do episódio passado pra você que está vendo esse vídeo. Eu estou gravando ele diretamente do vídeo passado, tá? Então eu ainda não respondi seus comentários, talvez, talvez sim, provavelmente sim. Mas o vídeo está no mesmo... na verdade um dia depois do que eu gravei, mas beleza. Enfim, vamos continuar aqui então nossa aventura, meus queridos. Não se esqueça de deixar o likeão, de comentar aí logo no começo do vídeo. E se você está gostando do conteúdo, não se esqueça que eu tenho mais de dois mil vídeos. Dois mil vídeos no meu canal, onde você pode assistir e se divertir bastante aí, beleza? Bom, primeira coisa. O menuzinho, né, o tutorialzinho que tinha aqui eu tirei, tá? Porque quando eu saí do jogo pra fazer os cortes da gravação e voltei... O que aconteceu foi que o tutorial... ele reiniciou, cara. O tutorial resetou. Gente, jogo Alpha, né? Alpha V1 ali, ó. Alpha V1.21, ali em cima. Não é não, ali em cima? Alpha 1.21, tá? Enfim, vamos então seguir aqui o que o jogo já ia pedir, né, de qualquer forma. Ele ia pedir pra gente chegar aqui a um car lot, né? Car lot. Aí seria um E, né? Um estacionamento em inglês, tá? Então, vamos chegar aqui nesse estacionamento. Está bem próximo de nós aqui. A casinha eu vou deixar lá, tá? Não tenho muito mais o que mexer naquela casa. Então, vamos seguindo aqui. Deixa eu ver como é que estão as minhas coisas. Eu subi o level aqui, inclusive, né, de saúde geral. Você pode ver que está 120 agora, meu peso e tudo mais, né? Tudo legalzinho, tudo bonitinho. E já temos um carro aqui, ó. Você consegue ver que o carro, né, é usável porque ele... Ele literalmente é bonito de se ver, né, teoricamente, tá? E aqui, a parte legal é o quê? Eu, na real, vou retirar alguns desses itens do carro e vocês vão entender o porquê já, já, assim que a gente chegar àqueles 100 metros ali na frente, tá? Inclusive, tem mais alguns carros aqui, ó. Vou tirar todos esses itens aqui. E daqui a pouquinho eu mostro o que eu estou fazendo com esses itens. Você vai entender quando a gente chegar ali na frente, tá? Bom, eu também fiz em... Em Oakley, basicamente, eu não fiz nada, tá? Eu só esperei, basicamente, a noite passar. Dei uma volta aqui nesses lugares de novo, nessas P.O.A.s, né? E não tinha respawnado, basicamente, quase nada, tá? Mas, geralmente, respawno uma coisa ou outra. Fiz esse... Esse cano, né? Esse pipe aqui, onde eu posso apertar um pra trocar, né? Entre os itens mili, tá? Bom, vamos lá. Dei a porta aqui, tem que tomar cuidado. Geralmente, nessas portas aqui, vem de chão. Dá uns palitadas na cabeça dos zumbis. E, galera, parece que não tem muita diferença das armas que você usa, não, tá? Por exemplo, se eu uso o machado aqui, às vezes eu derrubo o zumbi com uma alcacetada na oreia. O palito aqui, tá tendo que dar bater duas, ó, tá vendo? Então, na verdade, acho que esse pipe aqui, ele não é nem tão forte assim. Não sei qual que são as... É, como é que eu posso dizer? Qual que é o dano das armas, né? Até porque também não aparece, na real. Esse som de zumbi está dentro. O som de zumbi está dentro. Pra mim, tá um pouquinho alto o som. Deixa eu dar só uma baixadinha. Aí, eu acho que agora, talvez, esteja bacana. Legal. Deixa eu pegar alguns desses aí. Eu já falei pra vocês o porquê que eu pego esse negócio aqui. Você vai fazer mais sentido nesse vídeo, inclusive, tá? Vamos dar um lootingzinho geral aqui, né? Enquanto estamos aqui. Aproveitar que estamos aqui. Que isso aqui? Filtro de óleo longo. Ok. Tinha um em cima do outro? Ué? Tem vários? Um em cima do outro aqui? Eu tô louco. Ah, não, não. Eu tô com o inventário cheio. Eu tô com o inventário cheio. Antes, então, da gente looting ali dentro, vamos ver os carros. Olha só. Esse carro tá com 99% de mecânica, cara. Esse cara quer um forte... Um forte... Ganhador aí pra gente... Mandar bala. Entretanto, ó... O porta-malas, ele só cabe em 50 slots. E tá escrito recipiente. O que não tem o menor sentido isso aí. Beleza. Pegar a correia de... Funbelt, né? Em inglês. Ó, tem mais um aqui. Legal. Bacaninha também. Mais um aqui. Mais ou menosinhos. Literalmente. Deixa eu ver esse carro aqui. Esse carro tá 70. Nada mal. A gente precisa, primeiramente, achar o carro que a gente vai usar. Eu prefiro esse Jeep aqui, porque ele tem esse recipiente com 75. Tá vendo? Independente de peso, tá? Ali ele não fala peso. Aqui ele fala itens. Quantidade de itens dentro da caixinha, tá? Aqui também é um belo potencial, tá? E filtro de óleo longo, inclusive, tem um ali dentro. Ok? Deixa eu só ver. Este daqui, então... Este daqui tá a mesma coisa que o outro, basicamente. Deixa eu pegar, então, esse. Vou colocar os itens aqui dentro. Tá? Basicamente, o que você precisa, tá? Você precisa colocar todos os itens e deixar tudo isso aqui funcional, tá? Tá faltando, no caso, aqui um alternador pra esse carro poder funcionar. Colocar um pouco de gasolina nele, tá? Tá faltando um alternador. E sim, a gente consegue achar alternadores. Tanto dentro dos outros... Ó, tem esse aqui também, ó. Não tem espaço, porque o meu inventário está muito que cheio, né? Muito mais que cheio. Então, deixa eu já colocar algumas pilhas de ferro velho aqui dentro. A gente já libera um pouco do inventário. Tô com bandagem pra boom, né? Mas tudo bem, tô com as barricadas de espinhos, né? Que eu tirei, basicamente, de casa. Vou tirar o alternador desse carro. E os carros respawnam também, tá? Demoram um pouco. Tem um tempo pré-set no jogo, tá? Mas beleza. Bom, esse carro aqui tá com todos os itens necessários. Um de um, um de um de um. Seis de um e um de um. E a gasolininha aqui é, entre aspas, opcional, né? Só que carro não é sem gasolina, né? Eu posso vir aqui e pegar as gasolinas dos outros carros, né? Caso alguns deles tenham. Ó, esse aqui não tem nenhum. Esse aqui tem dois. Eu vou deixar sempre com um. Pra caso, eu preciso fazer uma fuga rápida, né? Whatever. Eu, eu, né? Tem alguma coisa ali. Vou deixar essas duas velas comigo. Vou deixar aqui nesse carro aqui, por que não? Por que não? E legal. Tem mais carros podres aqui. Você pega scrap metal. Aqui, ó, mais um pouquinho de scrap metal. Aqui, pega mais um pouquinho de scrap metal também. E, belezinha. E não, isso aqui não dá gasolina, tá? Crap metalzinho ali, de boa. Você só, você literalmente acha essas scrap metal, essas coisas, tudo dentro dos bootings, tá? Legal. Bom, tô vendo um zumbi. Deve estar na parte de cima, assim. Tem uma partezinha de cima. Mas, antes de mais nada, vamos dar só uma tocada aqui dentro. Temos uma vela de ignição, ok? Lembrando que isso aqui é uma loja de carros, né? Então, você vai encontrar peças de carro. Obviamente, com carros, né? Então, aqui não tem um cantil. Ah, mas deve estar cheio, né? É, tem água limpa aqui. Ó, o zumbi tá ali em cima. Ó lá, tá correndo, hein? É um runner, hein? Esse é runner. Dá umas duas pipocadas na cabeça dele. Já dropou no chão. Deixa eu ver o que é isso aqui. Ah, um alternador aí, ó. Mais um, né? Alternador. Vou colocar aqui dentro desse carro, por que não? E aí, mais um carro aqui, ó. Ah, faltou o carburador de motor pequeno. Beleza. Bom, deixa eu ver. Temos o lixinho aqui. Vem scrap metal. Não tem mais nada aqui, né? Parece. Tem uma bancadinha de trabalho que não dá pra você levar a bancada de trabalho, tá? Porque também não tem o menor problema. Ó, madeirinha ali. Madeirola. Vamos subir aqui, que às vezes tem alguma coisinha aqui. Já achei arma aqui em cima, né? Mas, pelo jeito dessa vez, não tem. E eles vão colocar esses negócios aqui mais pra frente. Eu não sei pra que, né? Mas, beleza. Não sei pra que que eu vou querer jogar um videogame dentro de um videogame, né? Então. Mas, legal. Bom. Com isso feito, nós temos um carro. Temos gasolina, temos peças. E temos ignição. Ignição. Meu Deus. Ignição. Aê. Legal. Nosso próximo marcador será no Metal Refinery. Logo no caminho. Vamos para o Metal Refinery. Pega o carrinho, tá? O carrinho aqui não é... O carro é meio duro nesse jogo, tá? Tanto que qualquer coisa que você quiser atropelar, que não seja um zumbi, você vai se surpreender com as coisas. E com as coisas, eu digo, a física. Que basicamente não existe, né? Se eu atropelar um zumbi, bacana. O zumbi sai voando. Morto, claro. Mas ele sai voando. Se eu encostar em qualquer outra coisa, até mesmo o carro. O carro é duro. Você literalmente bate o seu carro e o carro fica duraço. O lugar. O carro que você bateu, não o seu. Seu, ele para, vai de 100 a 0. Né? Mas legal. Ó, não sei se vocês viram, mas tinha uma casinha ali em cima também. Mas onde a gente precisa ir é aqui. Precisa lutear, né? A gente está fazendo o nosso lutinho aqui agora. Tá? Isso, vamos deixar isso claro. Opa, uma galinha. Ó a galinhazinha correndo ali. Franguinho, quer desligar o carro? Vem aqui no motor e interagir. Beleza? Pode interagir. Você desliga o carro desse jeito. Vai, 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 vai. Quando o zumbi acerta um carro, acredite, você vai disparar... Além do alarme, o seu coração diversas vezes. Por causa disso daí mesmo, tá? Os zumbis, quando eles batem no carro... E sim, eles batem e viram e mexem uma vez ou outra. Por quê? Não sei. Mas eles batem nos carros do nada, assim, às vezes. E... Você leva um sustão do caramba. Uma galinha aqui, ó. Espera aí. Será que esse bicho corre pra caceta nesse jogo aqui? Eita, acho que eu errei o tiro ali. Mas eu acho que eu errei feio o tiro. Não, eu errei muito feio. Nossa, a galinha está indo lá no morro do macaco lá. Faz ideia. Beleza. Vai daí. Vai daí. Eu estou com um cano e não tenho medo de usá-lo. Tome, tome. Nossa, parece que tem um tapa na cara do outro, né? E aí, meu chapa, beleza? Ah, bom. Você viu que tinha umas galinhas ali. É... Ok. Scrap metal. Scrap metal. Scrap metal. Não tem espaço no inventário. O que eu faço aqui? Padrão. Vou aqui. Loto aqui de madeira. Porque, né? A madeira a gente acha bem fácil. Ó, já achou mais duas madeiras. Tome, tome. Tome na boca. Tome na... Tomei agora também. Vocês viram, né? Munição aqui, cara, não é muito problema não. Que eu falei pra vocês no primeiro episódio. Munição não é problema. Não se prenda a munição. Não se prenda a munição. Eu estou disparando uma 45 numa galinha, cara. É, na verdade, uma 45 numa galinha, cara. Nem um pouco bom. Pra galinha. Ferro velho, tá? Sim, isso aqui é um lugar onde você acha bastante ferro velho. Ferro velho. Eu, sinceramente, acho que eles deviam adicionar mais coisas aqui. Porque, você viu? Eu lootei aquele carro e aqueles carrinhos de mercado ali, ó. Eu já achei mais ferro velho que eu achei dentro do ferro velho em si. Tá? Às vezes tem loot dentro dessas caixas aqui. E esse loot, literalmente, é aqueles panos porreca. E esses... Por estar aqui dentro, é o ferro velho em si. Mas, muitas vezes, quando você tá aqui, você acha vários itens espalhados nesses cantos. Assim, ó. Ali embaixo. Ali em cima. Você acha aqui. Aqui em cima dessa esteira. Ali naquela parte de cima. Aqui. Ali. E ali, mais ou menos. E ali também. Tá? Ahm... Ok. Aqui, ó. My scrap metal aí. Scrap metal for days. Preciso regenerar minha estamina. Minha viditas, né? Vem. De metal. Peraí. Eu peguei outro negócio errado aqui. Pipe. Ele chama tubo de metal, né? Pipe é cano, né? Em inglês. Não é tubo de metal, né? Não é... Cano de metal, né? Seria. Assim, o... O personagem não faz animação ali dele ligando o carro, né? Alpha, galera. Alpha 1. Alpha 1. Não julgue o jogo. Só jogue o jogo. Acabei de me atropelar ali. Invertido. Não sei o que é. Vê o que o negócio ficou preto. Pula aqui em cima, ó. Complicou o negócio? Pula em cima do carro. Tá? É um teasezinho. Que dá pra você fazer, tá? E sim, dá pra você acertar os zumbis daqui de cima. Se você tiver com o machado, o reach, né? Maior. Como assim? Deixa eu pegar o machado aqui, ó. Cadê? Não tem o machado? Vou pegar... Vou zappar. Não sei se ela tem um reach maior. Tem um reach bem maior, tá vendo? Tem uma distânciazinha bem maior. Pula na cabeça do zumbi. Vai. Peguei o cara... Nossa, menino da frente pegou no cara do lado. Homem. 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 Homem na boca. Homem na boca. Homem na cabeça. Tomou. Dropei a galera toda aqui. Vamos usar aqui um kit de... Não, primeiro. Só com os que não é. É que bandagem. Estou com poucas bandagens, né? Usaram algumas aqui. Só pra você ver. Se você não cuidar, você morre relativamente fácil aqui. Também em consideração que cada zumbi te tira 10 de vida, você morre rapidinho. Tem uma horda dessa aqui, que nem a gente teve agora aqui. A gente morre rapidinho. Eles pegam a gente de turma e já sabe, né? Dá pra vala pra mim. Deixa eu ver. Tomei. Nossa, dei quatro paladas. É, esse cano aqui, meu cara, não é muito melhor que o machado, não, cara. O machadão tá... Dá de 10 a 0 nesse cano aqui. Eu achei que o cano ia ser maior, porque ele pede, inclusive, muito mais ferro. Ele exige muito mais ferro que o próprio machado, cara. Faz o menor sentido. Mas tudo bem. Deixa eu mover algumas bandagens pra cá também. Lembrando, tem um objetivozinho aqui de... Segure o shift, tá vendo? Olha só que não funciona não, cara. Isso é um pouco tristão, por ser um jogo de coleta de itens, né? De resource harvesting. E é meio chatão de não conseguir, mas tudo bem. Alpha. A gente bate, mas também ajuda o jogo, né? Aqui. Aqui temos uma loja de hardware. Ou seja, pode ser que a gente ache ferramentas e afins. Toma na boca. Toma na boca. Ouvi uns passos correndo. Ah, é lá de esquerda ali. Toma, toma. Toma. Aqui o loot. Oh. Tinha que já se visto alguma coisa no chão ali. E sim. Por enquanto só tem esses zumbis aqui, tá? Eles basicamente, ó. A diferença deles é a velocidade. Não tem zoom, tipo, zumbis especiais. Ó, parafusos. Uma furadeira de bateria. Essa daí é o tier 3, tá? De ferramentas. Nossa, peguei e pego pra caçamba ali. Ai, que legal. Deixa eu ver o que mais. Temos mais... Aparentemente... Deixa eu ver. Tem um slot no inventário. Tem que tirar o mouse de cima, né? Que aí aparece o peso. Tá de boa. Dá pra continuar lootando aqui. Ali você acha mais ferro, né? Esses saquinhos de lixo, bom. Ferro, madeira, inclusive. Aqui só acha madeira. Pegar algumas. Os pallets aí. Negocinho de... Ah, zumbi. Não é, meu jovem. Nada nessa loja. Oh, hello. Legal. E quando você dropa um item no chão, ele fica, tá? Ele é persistent. O negócio fica... Cara, eu não sei por quanto tempo fica não, mas... Do que eu vi, ele fica muito, cara. Tipo... Muito, 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 muito tempo jogado no chão. E eu não sei nem a verdade nem se ele desaparece, tá? Tipo, por que que eu tô falando isso? Ah, pô, já terminei de usar esse troço aqui, não quero mais jogar no chão porque eu achei o melhor. Então, se você pegar ele do spawn natural dele, muita chance que esse provavelmente tem que se largar no chão, vai ficar no chão o resto da vida. Tá? Kit de bloqueio. Lock kit. Tá bom. Uma porta aqui com um troninho aqui, né? Pra ter um dia de rei ou rainha. Tem aqui o zumbizão. Tome, tome, tome. Morreu. Quebrou, ó lá, o palitão, ó. E sim, dá pra você matar o zumbi no soco também, tá? É, cinco socos na cabeça e forte abraço. Vou usar pá. Acho que eu vou usar pá. A pá não tem muita atividade não, tá, galera? O que dá pra você fazer, tá? Dá pra você fazer isso aqui, ó. Você cava, aí fica a pilha de solo. Ah, e o que eu faço com pilha de solo, Diego? Cara, nada. Não serve pra nada. Sinceramente. Eu sei que na wiki tá falando que você consegue plantar coisa. E sim, tem farm nesse jogo, tá, galera? Tem, sim, tem farm nesse jogo. Mas você, pelo que eu vi, você consegue fazer farm no chão. Eu, particularmente, nunca consegui fazer farm no chão. Tá? Eu consegui fazer a farm com os lugarzinhos específicos que eu vou falar. Esses lugares específicos quando for às horas específicas pra falar das coisas específicas. Deus do céu. Cadê esse zumbi? Meu Deus, meu caro. Matou-lhe uma bufeta nas oreba ali, hein? Beleza, vamos ver. Ferro velho pra caramba. Taca aqui dentro. Vai deixar aí. Bidão de gasolina. Olha só. Vamos colocar gasolininha ali, ó. Vou pegar... Ih, ele colocou no negócio errado. Pera aí. Deixa eu colocar full gasolina. Aí eu vou botar algumas aqui. Não. Não se prende muito a gasolina, tá? Vou soltar esse troço aqui. Vou deixar o negócio largado no chão aí. E eu vou fazer o quê? Eu vou fazer bandagens e o máximo. Olha só. Pode sair do menu de criar, tá? Você continua fazendo os itens normais. Só não pode sair do menu. Aí. Legal. Vamos dar uma olhadinha nessas últimas duas casinhas aqui. A gente vai mais pra frente. Pra gas station. A gente vai achar que não. Já comete comentar. Gasolina aqui não é muito problema. Sifão, cara. Isso é muito bom. Isso vai fazer com que a gente... Cara, que mágico. Isso vai fazer com que a gente pegue gasolina. Opa. Você viu? Spawnou o zumbi ali, hein? Você viu? Ô. Homem na boca. Tava o zumbi. Brotou do nada. Fé da mãe. Tá aqui algumas madeirolas. Regenerar um pouco desse HP. Lembrando que eu tenho 500 mil. 500 mil bandagens, né? Nem precisa ali. Quando você tá usando o kit de vida. Deixa ele usar o kit de vida. Porque se você for fazer qualquer tipo de interação ali. Pausa a interação. Opa. Olha só. E hoje? Biscoito. E pausa a interação, né? Você tem que revoltar no menu aqui. Vim aqui de novo. Usar. Beleza. 29 desenhinhos de vida. Tá faltando um só. Alguma coisa aqui. Não temos. Temos alguma lâmpada. Não temos. É bem difícil achar lâmpada aqui nesses lugares, né? Inclusive, né? Inclusive, eu acho que... Ah, sim. Se tiver lâmpada efetivamente, vai ter a lâmpada propriamente dita dentro do socket, né? Da lâmpada. Tá? Então, não precisa ficar olhando pra cima. Que se você não ver uma lâmpada, você simplesmente não tem. Hum. Uma pá e outra pá. Aqui é o caso que eu falei pra vocês. Se você dropar essa pá com 61%, essa pá vai ficar jogada aqui 30 anos, 30 milionésimos de décadas e... Beleza. Vai ficar aí. Tá? Beleza. Vamos pra casa da esquerda aqui, no caso, agora, aqui, né? Tem mais essa última casinha. E quantos de peso que nós temos? 86. Dá pra pegar isso aqui, então. Você vai ver. Você tá vendo que eu tô pegando bastante scrap metal, tá? E isso eu vou explicar já... Já. Porque nesse episódio aqui, eu quero que a gente... Olha, tem uma munição ali. Nove milionés. Nesse episódio aqui, eu quero que a gente vá morar, né? Ou encontrar a nossa casinha. Ó, são sete munições ali. É... São sete munições ali. Deixa eu ver o que nós temos aqui. Opa, temos dois. Aí, daí é menu. Homem na boca. Nada, nada, nada. Mais nada, na verdade, né? Porque ele já tinha, então. Beleza. Aqui, só que você tem que ver, às vezes, porque... Eu me lembro de ter visto algumas lâmpadas. É bem raro ter lâmpada, tá? Dentro dos lugares, assim, propriamente dito. Aqui. Madeirinha. Mais uma madeira. Beleza. E, de novo, eu tô com bandagem... Eu tenho... Teoricamente, né? Bandagens infinitas aqui. Não preciso ficar na frente do fogo ali pra regenerar a vida, não. Motor de partida, ok. Polestar. Isso é muito bom pra algumas coisas mais pra frente, que quando chegar a hora eu vou falar. Mira Reflex. Olha só. Achamos uma mira, cara. Mira Reflex. Mas eu acredito que a gente não tenha nenhuma arma aqui que dê pra usar a mira Reflex. Sim, aquela Reflex Sight que tem no Call of Duty, né? Entre outros jogos aí. Qualquer outro jogo de tiro, basicamente, você vai ter essa mira Reflex também, a Red Dot, né? E tudo mais. Então, o que a gente achou foi isso. Ó, bala de 9mm. Tá vendo aqui em cima? Bem aqui onde eu tô passando o mouse, ó. É a quantidade de munições que vem dentro dessa caixa aí, tá? Então, 11 de 20. 18 de 20. Só precisamos achar agora aí, né? A pistolinha 9mm, né? A pistolinha 9mm. Eu acho que eu vou usar a Bateman aqui. E sim, como eu já mostrei, como já aconteceu, inclusive, as armas dão problema, né? O que não é nem um pouco legal. Principalmente quando você tem uma horda nas suas costas. E essa horda é bem grande. Bom, vamos à Gas Station. Pegar o nosso carrito aqui. Ó lá. Fica de olho que você vai ver que esse negócio aí vai ficar o ré da vida aí. O negócio vai ficar o ré da vida aí. Vamos andando. E olha só. Ah, o que acontece com o zumbi se atropelar? Ihá! Ele é atropelado, né? Se eu esperava o quê? Maravilha! E se regaça o carro fazer isso, tem a mesma lógica, pelo menos, que o Project Zomboid, né? Onde você... Se você ficar sendo... Ficar atropelando os zumbis, né? Achando que você tá indo bem. Ele, na verdade, tá se lascando. Ó, tem um... Um dog. Deixa eu desligar o carro aqui. Não, aí não tem merda. É merda. Deixa eu mudar aqui. Muda, muda, muda. Show. Eu tava muito ansioso, na verdade, por querer matar aquele bichinho ali na frente. Só que eu acho que a gente tá com uma pistola de 45, né? Vai ser relativamente difícil matar aquele animal ali, cara. Eu acho que era uma raposa, inclusive. Parecia ser uma raposa. Não sei se tá ali ainda. Não tô conseguindo ver porque eu tô batendo no zumbi esquerda e direita aqui. Deixa eu ver. Aí foi. Ei, na orelha. Ah, tá ali ainda. Ó, legal. Essa mira aqui eu acho legal, mas eu, sinceramente, prefiro essa. Ela é um pouco mais clean. É um... É, é uma raposa. Vamos lá. Alinhar o tiro. Batou. Hihi. Ah. Primeiro bichinho do nosso... Save, meus queridos. Vou equipar aqui o... Eu quero usar toda essa pá logo aqui porque... A pá é mó pesadora nesse jogo, por incrível que pareça. É muito pesada. Tome na zoreba. Tome na zoreba. E a gente vai precisar só, na verdade, de uma faca. Ah. Peguei só uma. Ah, claro. Se eu usar uma ferramenta, eu ganho mais itens. E no caso, uma ferramenta pra fazer o skin dos animais é um machado, cara. Sim, dá pra você fazer o skin com um machado. Eu sei, é meio absurdo, mas não fui eu que criei o jogo. Eu só jogo. Vamos lá. Pega o negocinho ali. Tome na boquita. Pega uns scrapzinhos, iron. Tem alguém correndo. Esse cara aqui tem um projeto de corrida, né? Tem que ter uma perninha torta aí, ó. Vamos lá. Peguei na orelha. Tome na orelha de novo. Opa. Ó, tem mais um perninha ali atrás. Ó, tem um carrinho legalzinho aqui até. Na verdade, tá meio batidinho. E por mim, eu digo bastante. Filtro de óleo longo. Eu não sei. Tome. Ó, munição de 12. A rodo aqui, meu querido. Só tá faltando usar a 12, né? De novo, a 12... Ela é boa. Ela é boa, mas... Eu acho que... Sinceramente, as pistolas são melhores ainda, tá? Beleza. Se você pegar 12 e enfiar no peito do zumbi e dar um tiro, ele faz uma animação legal. Você quer ver? Então a gente vai fazer dois. Já que você quer ver, a gente vai fazer dois. Olha só. E aí, zumbi? Beleza? Viu onde voou teu seu amiguinho? Não viu? Dropou os dois ali, hein? Você viu? Sim. Esse é um ponto bom da 12. O tiro dá uma sobressaída pra trás. Mas não acontece sempre. Relaxa. Relaxa não, né? Fiquem espertos que isso não acontece sempre. Deixa eu tascar aqui ferro velho aí dentro. Olha só quanto que pesa a pá, cara. Pesa 6, mano. A 12 pesa 4. Tipo, eu entendo que uma 12... Eu entendo que uma pá é bem pesada. Principalmente pela parte de ferro da frente dela ali, né? Carambolas, né? Carambolas. Sabia que pesava bastante, mano. Sabia que pesava tanto, né? Vocês estão falando que nem eu aí. Beleza. Jocar um monte de madeira ali, tá vendo, né? Madeira easy. Tá? Veja bem. Tá vendo esse negócio aqui embaixo? Sim. É aqui. Não. Não tô falando das picas de gasolina, não. Tô falando desse buraco aqui, ó. Aqui é o reservatório de gasolina que qualquer posto do mundo universo tem. Só que não é exatamente nesse negócio. Ele tem aquelas bolinhas que ficam, tipo, espalhadas ao longo do posto de gasolina. Que é ali onde o caminhão descarrega a gasolina, tá? Entretanto, veja bem o que eu vou fazer aqui. Veja bem você, menino, menina curiosa. E olha só. Eu vou vir aqui. Vou despejar toda a minha gasolina. Olha só. 3, 2, 1. Pum. 100%. E eu também já não tenho nem mais gasolina no meu inventário. Só pra dar um double check aqui com vocês. Cadê o negócio? Cadê? É Bida, né? O ponto 9 é mó feio a educação. Cadê o zumbi? Tá atrás do carro? Oxi. Cara. Tem algum zumbi aqui, hein? Ah, tem algum zumbi invisível aqui. Beleza. Bidão aqui, ó. Tá 0 de 20. O que eu vou fazer? Eu aperto o E, ó. Adicionou 20 de combustível. Por que que adicionou 20 de combustível? Porque eu peguei... Ô, tome. Tome. Porque eu peguei aquele trequinho de puxar... Aqui, ó. O sifão. Tá? Porque, ó. Se eu não tiver o sifão, veja bem. Soltar o sifão. Deixa o sifãozinho aí, ó. É lá. Missing sifão, tá vendo? Missing sifão. Peguei o sifão. E a gasolina eu posso, ó. Missing jerry can. Por quê? Porque a jerry can que eu tenho já está cheia. Falei na boca. O que eu quero dizer? Gasosa infinita. Chega uma hora que isso aqui... É... Chega uma hora que isso aqui acaba a gasolina daqui de dentro. Mas, de novo. Passa um dia do jogo, na outra manhã... Tá de boassa. De novo. Tá? Tá de boassa. Bom. Meu querido. Isso aqui chegou um tanto quanto antes do horário que eu imaginava. Sim, aquilo é muito importante. Pô, mas o que você tá falando, Diego? Calma. Você vai ver. Falando nisso... Tem um jeito de a gente quebrar esta... Gente, um jeito de a gente quebrar esta... Ah... Pá. Bem rápido. Olha a mira reflex aqui. Deixa... Aqui, ó. Por peso. Madeira. Eu posso me desfazer da madeira ali bem tranquilo. Vou deixar o bidão de gasolina aqui dentro, porque eu geralmente deixo mesmo. Quanto que nós temos de peso... Ok. Eu peguei a... Peguei a panela. Legal. Eu... O tempo pra fazer... Ah, não consigo fazer. Peraí. Eu vou fazer um negócio aqui... Bem legal. Vou colocar mais algumas madeiras aí. Show de bola. Legal. Legal. Bom, isso aqui pesa 40. Eu não sei se eu consigo levar... Não, ainda não tenho 40, né? Não. Ó. Aqui. Ó. Vou fazer um negócio de como gastar essa pá bem rápido. Que eu aprendi, inclusive, na sorte. Tá vendo que tá 21%? Eu bato aqui na porta. Só bater. Lembrando que aquela condição que fica ali embaixo... Ela não é atualizada em real time. Eu tenho que apertar o F de novo, ó. Tá 1%. Ó lá. Quebrei a pá. Certo? Você pode desfazer do seu item se você não quiser que ele fique jogado eternamente no chão. Você simplesmente faz isso, tá? Dicas do Diegão aí pra você. Prendi na cagada isso aí, inclusive. Como eu já falei. Bom. Qual que é, na verdade, o nosso próximo item mais pesado aqui, né? Porque eu preciso pegar aquilo que está ali, cara. Tipo, mandatório. Mandatório. 12 não vou deixar aqui, não. Vou deixar os antibióticos aqui. Porque tem antibiótico pra caçamba ali. 40 dá pra pegar. Vai ficar na boca da caçapa, mas a boca da caçapa ainda continua dentro. Meu objetivo é chegar nos 9. Chegou no 9 e 1. Chegou no 9. Pega aqui, ó. Levar. Picked up generator. Legal. Gerador é muito bom. Tá? Ele vai nos permitir... Abrir, na verdade... Não vou falar que é uma coisa muito uau, mas eu vou... Ele vai permitir liberar energia pra nós. Certo? Energia. E é o que é o mais importante. Temos mais pilhas aqui. A, a, a aqui. Um player storage. Vou deixar aqui pau pau aqui. Pra ficar um pouco mais visível. Porque já está de noite o negócio. Quase. Legal. Ele não tem mais nada. Temos umas tire pumps aqui pra tudo quanto é lado. Vou mexer. Não dá, né? Aí ele foi mais curiosidade mesmo. Ok. Tem aqui em cima? Tem. Tem aqui em cima. Um lugarzinho. Quase nunca vim aqui. Na verdade, nunca vim aqui. Feijão. Maisinho ali. Legal. Nada ali. Nada nessas dois armários. Nada em cima da mesa. Ó, tem uma luz aqui. Deixa eu ver. Tem nada na luz. Ó, tem mais uma luz aqui. Ah, também não está funcionando. Alright. E dá pra abrir essas portas de novo, né? Precisa de energia só. Legal. Bom, aparentemente não parece ter mais nada nesses lugares aqui, né? Legal. Tá de noite. Carlote ali. Não vamos pro Carlote, tá? A gente vai... A gente vai pra cá, meu querido. A gente vai pra Gun Store. E eu... Vamos ver se nesse vídeo ainda eu consigo fazer... Levar, né? A gente vai pra nossa casa. Tá? Eu não sei, sinceramente. Porque ainda tem essa parte aqui. E depois tem mais alguns P.O.I.s ali atrás. Eu não sei se nesse vídeo aqui a gente vai conseguir fazer a nossa casa. Mas deixa eu ver como é que está. Evening não vai ser a horda hoje. Acho. Ah, quer dizer. Não sei. Não, parece que não. Nice. Botar as caixas de primeiro socorro. Deixa eu ver. Barril duplo. Sim, as comidinhas aos poucos, né? Elas vão ocupando muito espaço, cara. Deixa eu ver. Deixa eu usar uma bebida aqui. Eu tenho duas, né? Na verdade, nem preciso. Ah, deixa eu ver. Cara, realmente tem algum zumbi invisível aqui, velho. Eu tô ouvindo esse espaço na minha orilla. Eu tô usando o fone de ouvido. E você que usa... Headset, né? Eu digo. E você que usa headset... Headset, você fica bem loucão, cara. Quando tem algum bicho perto. Que dá pra você ouvir como se literalmente ele estivesse do seu lado, né? Na sua orelha. No pé da tua orelha. Né? Beleza. Bom. Vamos aqui no... Na gunstore, né? Chegamos aqui na gunstore. Deixa eu parar o carro aqui. Liguei a lantern novers aqui, né? Porque tá difícil. Nossa. Fazer um cheezinho aqui. Só pra me readaptar aqui na... Ao lugar. Vem da frente. Parar de bater no carro. O carro é meu, não é seu. Toma. Tá 39. Eles destruíram o carro quase. Pô, Diego, dá pra arrumar o carro? Dá. Agora? Não. Eu preciso de uma ferramentinha. Uma ferramentinha só pra poder arrumar o carro, cara. É triste. Mas eu preciso de apenas uma... Pelo menos é uma ferramenta, né? Podia ser pior. Mas você precisa de uma ferramenta só que você consegue arrumar o carro, tá? É... Uma ferramenta e... Já devo até dizer... Bastante ferro. Né? Bastante... Ferro. Que é exatamente esse ferro que a gente pega de arrodo aqui, né? Eu liguei o carro sem querer. Eu ia pegar aqui, ó. Ferro velho aqui, ó. Eu uso ferro velho basicamente pra... Reparar o carro. Equipar o pau aqui. Ficar com aquela luminosidade. Suficiente. Temos aqui a munição de 12, ó. Olha só. 15 tiros de 20. Muito bom. Vamos ver o que temos aqui dentro. Um total de zero coisas. Não surpreende. Ok. Interagir na porta. Aqui também. Vamos ver. Que mais? Nada ali. Nada ali. Às vezes aqui dentro também tem uns paninhos. É sempre... Aqui, ó. Lá tá vazia. Cara... Ih. Quem... Ó. Deixa eu ouvir uns zumbis aqui, hein? É legal o som, né? Que faz, né? Tem esses... Esses sons... Da madeira, né? E... Tem zumbis ali do outro lado, hein? Às vezes tem um comidinho, algumas coisas aqui em cima dessa mesa, mas... Só porque eu quero mostrar... Não tem, né? Aqui tem um zumbi com certeza. Vem. Tá aqui o negócio. Outra, mais um aqui. E aqui é a loja de armas, tá? Mas calma aí. Já vou dar a luz pra vocês. Tome, meu Deus. Eu sempre dou dois, cacetada. Às vezes a três e Billy só foi dropar bem na terceira. Deixa eu tacar a madeira aqui dentro. Pô. Alright. Olha só. Uma barril duplo com 90 e freaking 4. Por cento de durabilidade, cara. Olha só que beleza. E sim, ele tem uma animação pra um tiro só. Animação pra dois tiros. O que é legal. Pô. Que nem eu digo, né? Eu gosto bastante de armas e... Isso é bem legal. As animações assim, né? São muito legais. Elas são bem feitas, né? Subir tá dropadaço no chão. Às vezes tem a mira especial. Tem munição pra todo quanto é lado aqui. Balas de 45. Ó, mais uma aqui que eu já vi. 308. Um projétil bem grande. Opa! Clean Chester. Olha só. Putz, só que tá apenas... Tá com 9% de durabilidade. Mas ainda assim é uma Clean Chester. E mais munição de 308. 308. Aperto 3 aqui. Que são os rifles. Exatamente a Clean Chester. Deixa eu ficar aqui na luz, né? Olha só que legal. A Clean Chester. Aquela famosa Lever Action Rifle, né galera? Vocês devem ter ouvido falar de diversos jogos aí, né? Lever Action Rifle. É isso aqui. É carregar. Legal. E show de bola. Bom galera, vou fazer o seguinte. Vou deixar esse vídeo por aqui. Vídeo que vem então. Bom, já temos uma arma, né meu querido? Já temos na verdade diversas armas, né? Temos aqui a 12. Temos agora a Lever Action. Temos pistolas a rodo aqui. Tem mais algumas armas no jogo. Não são muitas, sinceramente. Mas tem mais, pelo menos, mais umas 6 armas, 7 armas. Mais ou menos aí de cabeça. Ainda que vocês não viram, tá? Mas, espero que vocês tenham gostado do vídeo. No vídeo que vem a gente vai diretamente fazer a nossa casa. Montar, né? A nossa casa. Achar uma base. Achar um lugar seguro. Fazer um lugar seguro, né? Pra gente morar. E aonde a gente vai fazer isso? Nessa cidadezinha aqui embaixo. Tá? Que eu acho legal. Inclusive, a minha jogatina em off. Eu fiz a minha casa. Eu acho que era nessa daqui, ó. Mas, eu achei um outro local. Que são essas casas encostadas aqui, ó. Sim, são mais perto da Gas Station. Sinceramente, não estou nem aí. Mas, e são mais longe da Police Station. Vocês vão entender na Police Station. Porque ela é tão boa. Mas, isso eu comento com vocês no próximo episódio. Beleza, galera? É isso, então. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like, comentar, compartilhar. Se inscrever no canal, caso não for inscrito. E vejo vocês no próximo, diretamente. Até aqui. Falou, valeu. E fui, galera. Tchau.